Fala meus queridos! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom galera, tipo, depois de um tempo literalmente em off, literalmente, tá ligado? Tipo, tanto no YouTube quanto na vida. Tô tentando voltar aí, já vou trazer um vídeo brabíssimo aqui do Construct 2. Vai ser bem maneiro esse vídeo aqui, vocês vão gostar pra caramba. Aos novos aí, sejam super bem-vindos, obrigado aí por se inscreverem no canal, muito obrigado mesmo. Pra quem não me conhece, meu nome é Marcos, sou desenvolvedor de jogos, sou gamer, sou chato, sou tudo, entendeu? Então, é o seguinte galera, já deixa aquele like brabo aí, sei que tá querido de paraquedas, se inscreve no canal aí. E vamos parar de mimimi, que vocês já sabem aí o que eu falo sempre e bora pro vídeo. Bom galera, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer um esquema de interagir com o áudio, beleza? É um negocinho meio bobo, mas é um negocinho que é muito legal, depois eu vou explicar pra vocês mais ou menos pra que você pode usar isso. Eu vou dar um play aqui e vocês vão entender o que eu tô falando. Deixa eu só ver o negócio enquanto abre, calma aí, deixa eu só ver aqui se o áudio tá brabíssimo ou tá, acho que tá brabíssimo. Então, bora lá. Aqui é o seguinte galera, ô meu Deus, pra que que eu fui abrir isso aqui, velho? Mano, cara, não começa não, velho, pô, eu tava maneiro até agora, tava legal. Não vai estragar meu vídeo não, beleza? Aí, brabíssimo. Então, vamos lá, cadê o bagulho aqui, eu abri aqui? Ah, tá aqui. Bom galera, isso daqui, ó, como vocês podem ver aqui, isso daqui é o que vai ligar o nosso áudio, o brabíssimo, vocês não tão ouvindo nada ainda, né? Ao nosso player. Então, o que que acontece? Aqui é o volume que ele vai tá, ele tá em negativo, menos, é, 1320, quer dizer, ele tá zero o áudio, totalmente zero, tá? E conforme eu for andando aqui, ó, eu vou até parar de falar pra vocês prestar atenção que o volume vai aumentando, ó. Não sei se tá dando pra ouvir ainda, mas já tá tocando. Ó. Estão dando pra ouvir maneiro? E a mesma coisa fosse se eu voltar, ó. Eu vou voltando, vocês tão vendo que o volume tá diminuindo, ó. Isso é legal pra quê, galera? De repente você quer que, tipo, de repente tem uns inimigos aqui, brabíssimo. Louco pra arrancar sua cabeça fora. Entendeu? Então, quando você vai chegando perto, pode ter um áudio, de repente um filme de terror, um vídeo, um jogo de terror, por exemplo. Então, você já vai podendo colocar aquela musiquinha de terror conforme a pessoa vai chegando perto. Tá vendo, ó. É sinal que já tá acontecendo alguma coisa, brabíssimo. E aqui você já entraria pra parte do terror, tá ligado? Então, basicamente é isso que a gente vai fazer, galera. É um negócio simples pra caramba de fazer, tá? É, eu vou mostrar pra vocês aqui o que que eu fiz. Não tem nem muito o que explicar aqui, galera. É coisinha boba de verdade. Vamos começar pelo nosso player brabíssimo, brabo, tá ligado? O que que ele tem aqui? Ele tem só um behavior de plataforma, brabíssimo, padrão, tá ligado? Ele... eu vou levantar isso aqui um pouco mais. Porque isso aqui tá me irritando, aí. Embaixo também tá faltando um pouquinho. Aí, brabíssimo. Aí, aqui, vamos lá. Aqui é só um behavior brabíssimo de plataforma, tá? Padrão, pra andar na plataforma. Esse carinha aqui eu desenhei embaixo ele aqui, ó. Eu fiz só um desenho bobo aqui, ó. Tirado aqui. Tá vendo? Só um desenho bobo que eu fiz aqui desenhando mesmo. Que vai ser o nosso chão brabíssimo. E esse da cara aqui é cópia. Esses carinhas aqui são cópia desse cara aqui, tá? Esse cara aqui é um gif, tá? É um gif que eu peguei de... De... Eu esqueci o nome desse negócio. Mas é aquele negócio de áudio que fica, tipo, conforme a música vai tocando, ele vai, tipo, se mexendo. Brabíssimo, não tem nada demais. Esse carinha brabíssimo aqui também não tem nada demais. É só um... Um cartoon aqui, bobo, entendeu? Tipo, de um carinha com cara de... De alguma coisa de rádio aqui, com sapatinho brabíssimo. Que... Vamos considerar que ele esteja um rádio. Aqui eu coloquei só um texto normal, ó. Escrito volume, né? TXT volume. Que... Coloquei aqui o texto de volume. Só pra falar que isso daqui é um volume. Tá? Pra quem não sabe. Agora, esse cara aqui, galera. O que que eu fiz? Eu coloquei aqui como... TXT, underline audio, underline VL. Que quer dizer volume, tá? É aqui que vai mostrar pra mim o volume. Que... O nosso carinha, conforme ele vai chegando perto aqui, vai aumentando. Então, no volume aqui. Brabíssimo. E... Nesse cara aqui, ele não tem behaviors nenhum. Tá? É só um texto mesmo. E no texto aqui, eu coloquei zero. Tá? Pra ele começar com zero, brabíssimo. Beleza? E a cereja do bolo é esse cara aqui. Esse cara aqui, é aquele cara que eu mostrei pra vocês. Que ele fica esticado do rádio, até o nosso player. É ele que vai controlar o volume do nosso... Do nosso carinha aqui. Então, conforme o carinha vai andando aqui, ó. Ele vai, tipo, diminuindo o tamanho desse cara aqui. Tá? E ele vai controlar o volume. Entendeu? Basicamente é isso que acontece. Também não tem behaviors nenhum, tá? É tudo coisinha boba. É... Lembrando que nesse cara aqui, eu coloquei, tipo, um behaviors de... De sólido. Tá? Então, como eu coloquei, fiz cópia. Esses três aqui, esses quatro, na verdade, né? Esse cara aqui de trás. Também tem um behaviors de... 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 De sólido, tá? Então, todos esses de baixo, só pro personagem andar em cima. Vou colocar esse carinha mais pra baixo. Chato. Vou colocar esse carinha mais pra baixo aqui. Brabíssimo. Aí. E basicamente é isso, galera. Agora, os eventos, ele é simples, tá? Não tem muito segredo aqui. É... Eu peguei uma música, tá? Peguei uma música qualquer. Pra quem não sabe colocar a música, é só vir aqui em sound. Importar sound. Lembrando que o som aqui tem que ser OGG o final, tá? Ponto OGG. OGG. É a extensão dele. Ponto OGG. Fechou? Então, é isso que vocês tem que entender, que tem que ser ponto OGG. Não adianta querer colocar um MP3 aí, um Wave, que não vai funcionar. É só OGG. Tá bom? Beleza? Aí, coloquei esse áudio aqui. Importei esse áudio pra cá. E vim aqui. Eu vou até ampliar um pouco mais aqui, pra... Caso tenha alguma pessoa que não tá enxergando legal. Então, eu vou deixar ele um pouco maior aqui. Bom, aqui em Start of Layout, como vocês sabem, é o padrão, né? Vem aqui em Sistema. Brabíssimo. Da Next. E aqui vocês procurem o Start of Layout. Quer dizer, quando iniciar o Layout, o que vai acontecer? Nós vamos vir aqui no nosso áudio, tá? Vou até voltar aqui de novo. Vocês vão vir aqui em Áudio. Da Next. Vem aqui em Play. Brabíssimo. Dá o Next. E aqui, galera, vocês vão colocar o áudio, né? Que seria o nosso áudio do... Que vocês querem que ele aumente. No caso, foi esse daqui que eu coloquei. Aqui eu coloquei como Looping. Tá? Pra ele ficar sempre... Quando ele acabar, ele voltar pro começo, acaba, volta pro começo e assim vai. E aqui o volume, vocês vão colocar o nosso texto lá. Entendeu? Sabe o nosso texto lá? Esse texto aqui, ó. A gente vai colocar esse cara aqui. Eu vou explicar pra vocês. Então, o que a gente vai fazer? Vou abrir ele aqui de novo. Aqui em volume, vocês vão colocar Int. Tá? Só escrever Int aqui, brabíssimo. Aí, vocês vão abrir um parênteses aqui. E vão colocar TXT. No caso, galera, vocês podem fazer isso daqui, ó. Vocês vão vir aqui. E aqui vocês vão procurar o... Esse cara aqui, ó. Tá? É só colocar esse cara aqui. Dá dois cliques aqui. Que ele vai ficar exatamente do jeito que tá aqui. Int. Abre parênteses. Ou se não, vocês coloquem o nome que vocês colocaram. Que no meu caso aqui tá como TXT Underline Audio Underline VL. De volume, né? Então, vocês coloquem aqui o nome que vocês colocaram. Ponto Text. Tá? E aqui embaixo, você coloca uma tag. Ela fala opcional, mas é bom vocês colocarem a tag. Eu coloquei uma tag Play. Tá? Vocês coloquem o nome que vocês quiserem aí. Tá? Lembrando mais uma vez. Int. Abre parênteses. Coloca TXT Underline Audio. No meu caso, eu coloquei esse nome no meu texto, tá? Então, eu coloquei TXT Underline Audio Underline VL. Ponto Text. Tá? Tem que seguir isso daqui. Ou se não, vocês só vão aqui. É... Vão vir aqui em texto. Tá? Dá dois cliques. E aqui vocês procuram em Text. Esse cara aqui. Dá dois cliques e ele já vai ficar certo aqui. Fechou? Beleza. É... Agora aqui, nós vamos criar um Everytick. Tá aqui, ó. A gente vai vir aqui em Sistema. Tá? Dá um Next. E aqui vocês procuram em Everytick. Que é esse cara aqui. Download. Brabíssimo. E aqui, galera, a gente vai começar pelo nosso rastro áudio. Quem é o nosso rastro áudio? É esse cara aqui. Tá? É o nosso carinha aqui. Que eu coloquei o nome dele como rastro áudio. Que é aquele negócio que eu falei pra vocês. Que ele vai seguir... Ele vai estar grudado no player. E vai estar grudado no áudio. No nosso rádio. Então, conforme o buraquinho vai andando, ele vai diminuindo o tamanho e vai dando o volume. Entendeu? Então, esse cara aqui, você pode deixar até pra fora do layout. Não tem problema. E eu coloquei o nome dele como rastro áudio. Tá? E aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o nosso... Vou vir aqui de novo. Vai vir aqui em rastro áudio. Beleza? Vou dar um Next. Brabíssimo. E aqui eu vou procurar Set Widget. Que é esse cara aqui. Tá vendo? Aí eu dou um Next. E aqui eu vou colocar isso daqui, galera. Distância. Abre o parênteses. Vocês podem fazer isso também. Escreve em distância. Abre um parênteses. Aí vocês vão vir aqui em Player. Pode ser também. Ou só escrevam Player. Vão vir aqui em Player e procurem Player.x. Cadê? É esse cara aqui. Tá vendo? Então, vocês vão dar Player.x, vírgula. Aí vocês vão vir aqui e clicar em Player.y, vírgula. Aí vocês vão voltar. Vocês vão vir aqui no rádio. Tá aqui no rádio. E vão fazer a mesma coisa. Vão procurar o x e o y aqui. X. Né? Vai ficar aqui. Rádio.x, vírgula. Rádio.x. E fecha parênteses. Tá? Então, é só isso. Vocês têm que fazer aqui. Vou até ampliar um pouco mais aqui. Para ver se dá para se enxergar legal. A mesma coisa, galera. Eu vou vir aqui nesse cara. Tá? Vou vir aqui em Rastro Áudio. Que é aquele que eu acabei de fazer para mostrar para vocês. Vou dar o Next brabíssimo. E aqui eu vou colocar Set Position to Another Object. Quer dizer, ele vai setar a posição de um outro objeto. Tá? Vou dar o Next. E qual objeto que eu quero que ele sete? Eu quero que ele sete a posição do meu Player. Que é aquilo que eu te falei. Ele vai estar grudado no Player. E vai estar grudado no rádio. Tá? Imagem Point aqui pode ser zero mesmo. Download brabíssimo. E aqui embaixo a gente vai fazer a mesma coisa. Tá? Só que aqui a gente vai estar... Vou voltar aqui. Volta. Vou vir aqui em Rastro Áudio. Dou o Next. E aqui eu vou colocar Set Angle Towered Position. Tá? Vou dar o Next. E a mesma coisa. Só que agora, no lugar de ser o Player, no caso, ele vai entrar no rádio.x e rádio.y. Tá? No caso, é isso daqui que vocês vão ter que servir. Rádio.y e rádio.x. Por quê? Porque eu quero que o outro lado, esse lado de cá, grude aqui no nosso rádio. Como vocês podem ver aqui, ó. Tá marcado como rádio. Então, o lado direito desse cara aqui, ó. Pera aí. Deixa eu dar uma ampliada nele aqui, pra vocês verem melhor. Ó. Ele vai estar... Esse lado direito aqui, ele vai estar grudado aqui. E o lado esquerdo, ele vai estar grudado aqui. Porém, eu esqueci de falar uma coisa. Deixa eu só voltar aqui com o 32x32, que é o tamanho que eu coloquei. Vocês coloquem o tamanho que vocês quiserem. É... Eu vou dar dois cliques aqui, ó. Nesse cara aqui, galera, o que que eu fiz? Vocês vão vir aqui no... No set origem, aqui, tá vendo? No image point. Vou dar um clique nele. O primeiro image point, que é esse carinha que tá aqui, que tá mostrando aqui, ó. Vocês vão clicar com o botão direito. Vão vir aqui, quick asking. E vão colocar... É... Cadê? Left. Tá vendo aqui, ó. Vão clicar em left, pra ele ficar desse lado aqui. No image point 2, que eu vou clicar aqui no mais, pra ele me aparecer esse carinha aqui, no image point 2. Tá vendo? Ele tá do lado de cá. Então, o que que eu vou fazer? Clicar com o botão direito, quick asking. E vou vir aqui em right. Tá? Pra ele ficar nesse lugarzinho que ele tá aqui. Então, são dois image points, tá? Tem o primeiro, que é do lado esquerdo. E o segundo, do lado direito. Como é que faz pra criar esse image point novo aqui? É só clicar no sinalzinho de mais, ele vai aparecer. Aí, clica com o botão direito, click S e coloca right. Fechou? Até aí entenderam? Brabíssimo. Voltando aqui. Então, quer dizer, aqui ele vai grudar no rádio e aqui ele vai grudar no nosso player. Um lado vai ficar preso no rádio e o outro lado no player. Entendeu? Aqui, galera, o que que a gente vai fazer? Vou voltar aqui pra vocês entenderem. Volta, volta. Vou vir aqui no áudio, beleza? Vou dar um next. Lembrando também, galera. Aqui, ó. Vocês vão dar dois cliques e vocês vão procurar o áudio. Ele vai tá em multimídia. Provavelmente aqui em média, tá vendo? Ele vai tá mais ou menos aqui. Então, vocês cliquem e adiciona o plugin de áudio. Que é esse cara aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo onde tá meu mouse aqui. É esse cara aqui que vocês vão ter que colocar ele, tá? Porque senão não vai funcionar também. Então, vamos lá. Vou vir aqui em áudio. Que é esse plugin que eu falei pra vocês que tem que instalar. Vou colocar a nossa tag aqui. Que é aquela tag que eu falei pra vocês que é bom colocar. Que seria a tag play. Pra mim não tem que colocar o nome. Então, eu só coloco a tag aqui. Que seria play. Fechou? Aqui a gente vai escrever o que, galera? Int é a mesma coisa que o outro. Int abre parênteses. Coloca o nosso áudio aqui. O nome do nosso áudio. Que é a que... Vocês vão vir aqui em TXT VL. Que é vendo? Esse cara aqui, ó. Dá dois cliques. Volta aqui. E coloca tipo o text. Que é esse cara aqui. Entre parênteses, tá? Aí fecha parênteses. Brabíssimo. E vocês vão fazer o que? Vão fazer multiplicado. Dividido por 16. Tá? Então, ele vai pegar o áudio. Ele vai dividir em 16 vezes. Por isso que ele vai dar o som alto e baixo. Então, vocês coloquem aqui. Dividido por 16. E done. E brabíssimo. Agora, nós vamos pegar de novo o nosso áudio. Tá? Nós vamos pegar aqui o nosso áudio. Vou voltar aqui pra vocês verem. Volta aqui. Vou pegar aqui o meu TXT Audio VL. Que é onde vai dar o volume. Vou dar o next. Brabíssimo. E aqui eu vou procurar set text. Tá? Que é esse cara aqui, ó. Set text. Não é esse aqui, não. É esse cara aqui, ó. Set text. Don't next. Brabíssimo. E aqui o mesmo esquema, galera. Só que agora eu vou colocar menos int. Tá vendo aqui, ó. Menos. Tá com um sinalzinho de menos. Não sei se dá pra vocês verem legal. Mas, ó. Tá com um sinalzinho de menos. Tá? Aí vocês vão escrever int. Abre parênteses. Coloca rastro áudio. Ponto. Widit. Fecha parênteses. Mais 300. Por que esse rastro áudio aqui? Esse rastro áudio. Por que eu coloquei o nome desse cara aqui como rastro áudio? Entenderam? Por isso que eu coloquei lá esse nome aqui, rastro áudio. Por que é ele que vai colocar lá o aumentar e volume e abaixar, como eu falei pra vocês. Tá? E coloca aqui mais 300. Tá? Então, quer dizer, quando o áudio aumentar, ele vai chegar nos 300. Quando ele diminuir, ele vai chegar naquele valor de 16 decibéis, que é o que tá aqui, ó. Tá vendo? Que ele vai dividir por 16, então ele vai dar um valor zero. Entendeu? É mais ou menos isso. Pra não ficar enchendo a cabeça de vocês. Mas ele vai chegar a zero e vai a mais 300. Entendeu? Fechou? Esse aqui é o padrão, tá? Só pro bonequinho, pro nosso player virar pra esquerda e pra direita. Vou voltar aqui. Vou vir aqui em... Em Keybird, que também tem que colocar, tá galera? No jogo de vocês, com certeza vocês vão colocar. Então, eu vou vir aqui em Keybird, vou dar um Next. E vou vir aqui em On Keypress, vou dar Next. E aqui eu vou colocar Left Arrows, quer dizer, tecla pra esquerda. Entendeu? Vou dar um Done. E aqui, eu vou colocar no player. Vou voltar aqui no player pra vocês entenderem. Vou vir aqui no nosso player Brabíssimo, vou dar o Next. E aqui eu vou colocar Set Mirror. Tá? Vou dar o Next. E vou deixar ele como Mirror, porque aqui tem Mirror e Not Mirror. Então, eu vou colocar Mirror. Por quê? Quando eu apertar a tecla pra esquerda, se eu não colocar o Mirror aqui, ele vai andar de costa pra esquerda. Entendeu? Então, eu vou colocar o espelho aqui, pra ele poder virar e voltar pro sentido que eu tô apertando a tecla. Entendeu? E o Right Arrow aqui, é o mesmo esquema. Só que agora, eu vou fazer Not Mirror. Porque como ele já tá virado pra direita, ele não tem necessidade de espelhar. Então, por isso que eu coloquei esse Set Not Mirror. Entendeu? Então, é isso aí, galera. Esse aí foi o videozinho de hoje. E pra ficar mais legal, vocês cliquem aqui no nosso rastro áudio Brabíssimo. Vem aqui invisível e coloca Invisible. Tá? Por quê? Porque quando eu der play aqui, vocês não vão conseguir ver o rastro. E vai ficar o negócio mais bonitinho. Tá vendo? Não tem rastro. Mas conforme eu for chegando, ó. Ó. Tá dando pra vocês ouvirem aí. Ó. Ó. Brabíssimo. Mesma coisa na hora que eu voltar. Ele vai diminuindo. E vai sumir o áudio quando eu estiver bem longe dele. Tá vendo? Brabíssimo. E é isso aí, galera. Esse aí foi mais um videozinho de hoje. Vou tentar ver se eu consigo voltar ao normal. Beleza? Todo sábado live, segunda, quarta e sexta, a gente vai ter vídeo. Tá bom? Nem todo dia vai ser de Construct, tá? Como eu falei pra vocês. Esse negócio aqui, ele tá meio, tipo, perdendo a linha já de vídeo, entendeu? Então, não tem nem necessidade de eu ficar fazendo sempre. Porque não é todo mundo que tá assistindo esse tipo de vídeo. Então, eu vou diminuir bastante o negócio do Construct. Mas sempre vai ter alguma coisa terça e sexta. Não. Segunda, quarta e sexta. E sábado, aquela live brabíssima pra nós fazer aquela zoeira gorda. Então, é isso aí. Fiquem com Deus. Muito obrigado a todos. Deixem aquele like brabo. Não se esqueçam, porque eu sei que vocês esquecem de deixar aquele like brabíssimo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se cuidem. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E...